Quando a noite cai, é que eu sinto a falta em que você me faz Saudade é que não passa e que me deixe em paz A sombra de um amor que já brilhou demais Você foi pra mim a coisa mais bonita do que aconteceu Não pode imaginar os olhos que me deu Enquanto a insegurança que me deixou a Deus Amei em você Eu fiz pro que sem moda, fiz o meu papel Eu que ofereceu o que ninguém me deu Você não acredita, mas eu fui fiel Amei em você Mas eu posso ver que foi melhor assim Eu preciso te esquecer pra me levar de minha vida Continua, e no brilho de uma pedra falsa Tem amor que não merecia Eu pensei que era joia rara, é uma bijuteria Nas mentiras das palavras doces Teu calor e teu olhar tão frio Da beleza do teu rosto esconde o coração vazio